Primeiro prazer, pessoal. Bom dia. Tá esse sábado aí horrível. Bem, o título da palestra é Davis of Duplication. Essa palestra tem um histórico que é interessante, eu vou tentar passar enquanto eu falo. Então, primeiro eu vou me apresentar. Eu chamo Daniel Libanori, eu sou programador. Programei em Java até final de 2005. No final de 2005, descontente com Java, eu quis fazer alguma coisa que fosse mais legal. E eu fiquei entre Ruby e Python e, por sorte, eu fui pro Ruby, não fui pro Python. Então, eu comecei a trabalhar com Ruby, acho que era novembro, dezembro de 2005. Então, acho que eu devo estar no aniversário aí de dez anos de Ruby. Bem, eu sou uma pessoa relativamente tímida, eu não me exponho de nenhuma forma e eu, então, eu não tenho uma participação social dentro do Ruby, mas eu trabalho já há dez anos. O que eu fiz nesses dez anos foi, passei por agência, software house, trabalhei sozinho por bastante tempo e hoje eu coordeno a equipe da ClicSign. ClicSign é uma plataforma de assinatura eletrônica de documento. A gente já tá um tempinho aí funcionando e a gente começou a crescer mesmo agora em 2015. A gente já tem investimento, estamos passando agora pela segunda rodada de investimento, investimento estrangeiro, etc. Então, bem, esse aqui é o Javaia que a gente tá procurando programador. Então, se alguém quiser, depois manda e-mail. Vamos lá. Bem, a minha palestra remete a 1999, aquele mundo idílico em que você tava beijando pela primeira vez, né? Alguns. O que aconteceu em 99 que acho que é o interessante? Algum conjunto de coisas chamavam atenção. Bug no milênio, eu trabalhava na caixa, então a gente tinha que sair com um disquetinho, consertando o bug. Eu não sei o que fazer aquele disquete lá. HTTP 1.1, primeiro BlackBerry, Hub naquela época tava em 1.4 e um evento que na minha vida era importante foi... Nossa, tiraram a foto. Era uma foto... Oxe, tá sem imagem nenhuma aqui. É. 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 Tá. Vai, mais uma, mais uma. Aí, pronto, tá aí. 99, um evento que... Bem, em 99 aconteceu o evento molejo, o Podchics não gosta, pelo visto, mas há quem goste. Mas o mais interessante para a palestra é esse livro, né? O Programmatic Programmer, que lançou em 99. Bem, esse livro fez escola, de certa forma. E por que esse livro aqui interessa para a gente? Porque ele tem uma... Logo no começo do livro, ele tem um dos capítulos que ele aborda, é o Don't Repeat Yourself. Por que eu estou fazendo essa história da palestra? Porque a pergunta é, tipo, quando você vai falar de dry, todo mundo vai fazer essa cara. Dry? Por que falar de dry? Tipo, que coisa besta, né? Todo mundo já sabe dry. E a palestra está baseada bem na ideia de que não, de que a gente não sabe dry. Então, o que eu estou querendo explorar aqui são esses aspectos que passou despercebido e ele tem um aspecto histórico que é interessante de por que ele passou despercebido. Remete, para mim, remete a 2005. O que é o quê? 2005 foi quando o... o Rails estava entrando na versão 1.0 e o Rails começou a bombar lá em 2005. O que a gente tem de interessante? No Rails, ele fala-se muito do dry dentro do Rails. Então, ele, basicamente, que ele tem uma influência muito forte do Pragmatic Programmer, ele vai falar do quê? De convention over configuration. Existia uma certa tradição de se organizar a aplicação em cima de XML, uma coisa demoníaca do Java. O Active Record tinha conseguido um sucesso em relação ao Hibernate, que era relativamente mais complexo, etc. Ele tinha o lance das migrations e ele tinha muito gerador de código. O Rails tem muito gerador de código. Então, isso, por aí, a gente consegue ver que você tem uma forte influência do Pragmatic Programmer. E uma das coisas que o Rails fala é do dry, né? Então, é isso. Agora, todo mundo sabe dry, porque dry é isso, então. É convention over configuration, é isso, isso e aquilo. E, no fundo, é... Não. A gente não sabe dry, porque dry não é exatamente isso. Dry, na minha opinião, é algo que vai muito mais. Quando eu fiz essa palestra pela primeira vez, eu coloquei ela dentro da empresa e eu quis apresentá-la para todo mundo, para o pessoal de negócios também. E é interessante porque eu tentei ir abrindo a palestra, a apresentação, de uma forma que ela englobasse mais do que só o código, só o que nós programadores fazemos. E, no final, o que foi bem legal é que o pessoal de negócio ficou... Ficaram mais impressionados que o pessoal da programação, apesar de eles terem gostado bastante, porque eles viram que o Don't Repeat Yourself servia muito para eles. Então, o ponto é... Não, a gente não sabe dry. Estamos aqui em 2005, e a gente ainda... Em 2015, e a gente ainda está... Perdemos aspectos importantes em relação ao dry. Passou 10 anos. Sabemos dry? Não, não sabemos. Agora, que 10 anos depois aprendemos? Não aprendemos. Esse é o Anderson Leonardo, para quem não sabe, tá? Que é o vocalista do molejo. Então, vamos lá. Agora a gente entra, de fato, no... no tema da palestra, que é o The Eaves of Duplication. Primeira coisa, duplicação. Eu acho que a comunidade de Rezo, ela tem algo de muito positivo, mas que, em parte, peca por algumas coisas, que a gente tem um senso pragmático muito grande. Em compensação, a gente acaba abandonando certos aspectos teóricos que eu acho que são relativamente importantes. Então, o que que... Qual a primeira coisa que eu acho que é importante quando a gente vai falar de Don't Repeat Yourself? É estabelecer o que que é repetição, o que é o Yourself, e por aí vai. Para isso, eu dei uma pesquisada. Então, uma definição de forma bem frouxa, bem informal, o que que é... o que que é o Don't Repeat Yourself? O que é uma duplicação? O que que é uma duplicação? Uma sequência de código que ocorre mais de uma vez em um programa. Por que que a gente tem código e programa aí, entre aspas? Porque a ideia é que não é código e não é programa. A gente pode trocar código, pode trocar programa por muitas coisas. Atividades diárias, documentação, etc. É mais ou menos o arco que a gente vai trangir agora, tá? Então, vamos lá. O que que é código? Código é, em primeiro lugar, o próprio código em si. O que que é código? Teste unitário, teste de integração. Muitas vezes, a gente está programando alguma coisa lá no Selenium ou qualquer ferramenta de fazer uma automatização. Isso, para mim, eu estou chamando de código. Código é o quê? Uma Rectask é código. O nosso deploy é código. O próprio ambiente de desenvolvimento, subir o ambiente de desenvolvimento, ter o seu ambiente de desenvolvimento funcionando, é código. A documentação do seu projeto é código. Então, eu estou tentando abrir o leque do que significa a palavra código. Código é muita coisa. E agora a gente vai falar o que que é duplicação, o que que é repetição, tudo bem? A repetição, aqui eu estou, nesse slide, basicamente, que eu faço, é falar assim, repetição não é simplesmente uma palavra repetição. Repetição, ela tem um conjunto de significados por detrás dela. E o que interessa para a palestra é quais são os tipos de repetição que existem? Se a gente não especificar quais são as formas de repetição que existem, o que vai acontecer é essa história que a gente tem de 10 anos do dry e 10 anos a gente ainda não sabe exatamente o que é o dry, a gente sabe de forma muito na prática, mas pouco na teoria. Então, quais são os tipos de duplicação que existem? Isso aqui não é invenção minha, eu pesquisei para fazer. Então, basicamente, existem quatro tipos. Imposta, inadvertida, impaciente e interpessoal. A gente vai percorrer os quatro tipos e vamos tentar depois ver o que a gente consegue fazer que consiga eliminar esses tipos de duplicação no nosso dia a dia. Aqui a primeira caninha que a gente faz, quando a gente descobre que duplicação não é duplicação, duplicação tem tipo, tem motivos que levam a certas duplicações específicas, elas não estão ocorrendo de formas aleatórias, nem nada. Então, vamos lá. A primeira duplicação é a duplicação imposta. Por que que existe duplicações impostas? Ou o que levam a duplicações impostas? O primeiro caso são múltiplas representações. Eu vou dar um exemplo. Você tem duas classes lá. Você tem comprador e vendedor. E o sujeito não usou, por exemplo, uma herança. e aí você tem um dado que ele está representado de formas distintas ou uma forma de se representar dados que ele está representado de duas formas distintas. Poderia ser eventualmente resolvido com uma herança, o que é um erro, mas não importa. Documentação no código. Muitas vezes, quando a gente está fazendo um código, quem trabalhava com Java, talvez saiba disso, que você tem todo o Java Dock, que você faz as especificações, etc. E lá você declara o tipo na documentação, depois você declara o tipo na assinatura da função e pronto. Você duplicou. Você tem o tipo colocado em dois lugares. Por que isso é uma duplicação que está sendo imposta pela ferramenta de geração de código, de geração de documento, no caso, o Java Dock? Documentação e código. Isso daí já é uma outro tipo de duplicação. Muitas vezes, você faz uma API e você precisa fazer uma documentação dessa sua API. Você, de certa forma, já duplicou algo ali. Por quê? Porque você tem uma intenção expressa num código e você depois exprime a sua intenção para uma outra pessoa em cima de uma documentação. Por último, aspectos da linguagem. Isso daí, assim, em várias linguagens, e eu vou dar exemplos depois, a gente tem aspectos específicos que fazem com que nós sejamos redundantes. Por exemplo, em Java, eu estou dando exemplos de Java, mas a gente consegue encontrar em Ruby. Eu vou até dar um exemplo depois em Ruby. Em Java, tem aquela classe user maiúsculo, user minúsculo, nome da instância, igual new user. Tipo, porra, tem tantos usuários assim, né? É uma forma de duplicação que está ocorrendo lá. Em Ruby, já não acontece isso porque a gente só faz a utilização de pagina dinâmica. Vamos lá. Eu vou dar exemplos aqui já das múltiplas representações postas. Eu falei, mas vou colocá-las dentro do slide. Um tipo de múltipla representação que é interessante é você está fazendo uma aplicação, uma single page application e você tem lá o seu modelo no banco de dados, o modelo client-side e você cria uma entidade de modelo no seu client-side. Em geral, isso gera duplicação. Por quê? Porque você tem uma modelagem no seu servidor e você replica essa sua modelagem para o JavaScript. O que acontece se você mudar um método aqui, um atributo aqui? Você vai ter que sair e mudar lá no teu client-side. Duplicou. Sitemap. Sitemap é outro tipo de duplicação que tem porque você fez uma aplicação, ela tem uma estrutura e aí alguém tem que gerar um XML que vai lá e faz o sitemap. Tá, tem ferramenta que faz. Ok. Mock. Mock é interessante porque às vezes quando a gente está fazendo testes unitários a gente quer fazer um certo isolamento e a gente moca o mundo ao redor. Isso para mim é uma múltipla representação que tem do código porque quem garante que o Mock que você está criando condiz com a implementação real daquela classe. Então é até um ponto depois que um dia eu gostaria de explorar mais que é a falácia do Mock no teste unitário. Mas o ponto é há múltiplas representações ali. ninguém garante que o teu Mock de fato ele moca uma classe. Essa classe pode se você tem dois desenvolvedores o cara mudou a assinatura alguém não mexeu no Mock seu teste passou seus testes unitários estão passando a aplicação não está funcionando. Documentação no código. Isso aqui é interessante. Quando a gente vai lá e a gente estuda formalmente todo mundo fica falando não, você tem que documentar teu código teu código tem que estar documentado etc. E aí vem uma coisa que para mim é essencial um bom código é documentado um código ruim requer comentários é aquele código que você se o cara apagar o comentário você não vai entender nada do que está acontecendo dentro daquela classe. Ou seja o código em si ele tem baixa expressividade é um código que foi feito que ele não tem legibilidade ele se expressa de uma forma muito equivocada então eu não estou falando que não é para você comentar o teu código mas estou falando assim teu código tem que sobreviver a ausência de comentários ele tem que ser bom o suficiente eu vou dar aqui um exemplo infelizmente está ruim talvez vocês consigam ler bem isso aqui é um código real da nossa aplicação então eu separei alguns trechos em verde e outros trechos em vermelho que seria o bom comentário e o mau comentário é legal você ter um comentário lá em cima explicando o que a função está fazendo com aquela espera de parâmetro e alguns pequenos exemplos mas lá dentro a gente começa a ver um monte de explicação falando assim é porque infelizmente esse código está trabalhando com regular expression então precisa de comentário não tem como mas é a gente vê que isso aqui internamente basicamente o que ele está me alertando é olha esse código expressa muito mal o que ele está fazendo então eu preciso explicar em linguagem humana para que alguém entenda o que esse código está fazendo o que ele está executando isso é uma duplicação porque se alguém mudar esse código quem garante que essa pessoa vai corrigir o comentário que o código e o comentário eles estão de certa forma pareados isso aí leva a uma situação bem típica que existem passo 1 você saiu codificando passo 2 você documentou o projeto passo 3 o projeto atrasa é a vida você codifica correndo e ninguém atualizou a documentação eu já vivi isso daí mais vezes do que eu gostaria essa situação que acontece você fica com essa cara de tanam bem aí a gente entra numa máxima minha particularmente que é nenhuma documentação é melhor que documentação ruim ou pior errada por quê? porque situações que eu já vivi você vai lá ler uma documentação vai ler uma doc e o teu mundo não funciona você fala caramba eu estou fazendo o que eu estou fazendo de errado você fica nem um louco e no final a documentação está errada então eu preferia nessa situação que eu vivi que não houvesse documentação ali então se for para fazer uma documentação alguma forma de documentar comentar o código que eu estou chamando de documentação ruim ou com pior do que o próprio código meu não escreve nada você vai deixar as pessoas mais felizes inclusive você mesmo porque às vezes é você no dia seguinte que vai ler tua documentação anterior e você não entende nada porque você escreveu aquilo agora aqui também isso daqui é uma coisa que serve muito para quem é rubista que é o ponto seguinte para mim o código ele é um documento primeiro lugar código é um documento ele é um documento ele deveria ser um documento claro simples e representativo o que significa cada uma dessas qualidades desses adjetivos claro é qualquer pessoa que leia entenda simples é não basta você entender você tem que o código ele tem que fazer relativamente poucas coisas para que ele não fique complexo eu posso fazer um conjunto gigante de frases simples que fiquem muito complexas de frases claras que fiquem complexos então claro e simples é diferente e representativo no fundo é a qualidade de você olhar uma coisa e entender o que ela está representando dentro do que o sistema se propõe a fazer então aí a gente vê documentar faz parte de codificar quando você está escrevendo teu código você está de certa forma documentando eu acho que na minha opinião uma das características ímpar de um bom programador é escrever o código com alta legibilidade e alta representatividade existem problemas computacionais complexos existem e existem certas pessoas que tem esse dom para resolver mas no dia a dia o nosso trabalho eu acho que 90% do nosso tempo ou vou usar a pareto 80% do nosso tempo é escrever um código em que as pessoas consigam compreender esse código de uma forma simples e não é é você que você volta no dia seguinte e você precisa entender o que o código está fazendo é teu colega do lado ou programador novo é uma série de pessoas e por último gerador de documentação se você conseguir usar uma ferramenta que consiga pegar um código e extrair desse código uma intenção que esse código quer fazer e gere uma documentação para você ótimo porque você não está se repetindo você não está fazendo um código escrevendo uma documentação você escreveu meramente um código esse código já gerou para você uma documentação aí a gente tem vários exemplos eu falei do javadoc tem rdoc tem sdoc tem um monte de ferramentas que podem fazer isso para a gente vamos lá aspectos de linguagem eu falei um pouco do 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 java falei mal do java e agora vou falar um pouco mal do ruby bem o ruby ajuda certos certas eliminar certas duplicações que existem ruby ajuda bastante mas ruby também tem alguns problemas esse aqui é um código ruby que é interessante a questão de módulo você abre um módulo e você sei lá você criou uma classe em um determinado módulo depois lá para frente você vai precisar colocar mais coisas dentro desse módulo e você sai lá repetindo o módulo sai repetindo toda a arquia de módulos até você chegar naquele sub-módulo específico que você queria fazer bem aí alguém foi lá e mudou o nome de um módulo intermediário e você ficou numa situação esquisita como que você poderia resolver é interessante que em coffee por exemplo que na verdade em javascript a gente já poderia fazer diferente a gente poderia simplesmente fazer a definição da classe e num outro ponto a gente pode fazer esse tipo de atribuição em que a gente colocou esse cara dentro de um determinado namespace eu não estou falando que essa solução é a melhor solução estou mostrando um aspecto que existe de duplicação dentro da linguagem ruby e uma outra forma que teria de resolver essa duplicação em outras linguagens isso aqui é tudo código real ali é um código do ordem da nossa autenticação duplicação inadvertida o segundo tipo de duplicação que existe bem aqui a gente tem sem querer a gente programa às vezes a gente programa e a gente não percebe que a gente está na verdade fazendo uma duplicação de código aqui é um exemplo que eu coloquei em três passos o sujeito fez lá uma classe line ele começou já usando o atracessor e fez lá os três atributos aí o length mudou ele tem alguma outra matemática que ele tem que fazer internamente ele criou uma função depois ele foi lá e teve que isso é um processo de refatoração do código o cara foi mudando o código de evolução do código aí chegou numa situação em que o cara fez um start especial um finish especial ali ele mudou um pouquinho as coisas o que é interessante assim sem perceber inconscientemente esse código ele tem uma ele está sendo duplicado o cara poderia simplesmente ter feito uma função aqui um class of all que fizesse dinamicamente a geração desse código isso aqui é um exemplo mais ilustrativo do que real mas no fundo é o seguinte às vezes a gente está programando uma coisa e ela vai se complexificando e no final a gente não percebeu que a gente tem dois códigos que são relativamente iguais o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação é uma situação muito parecida que vai acontecer quando aqui eu criei uma situação em que dois códigos chegaram na mesma situação por um caminho inadvertidamente chegou-se a uma duplicação mas existem situações que dois desenvolvedores criam a duplicação eu vou abordar isso aqui no slide um pouquinho mais para frente que eu acho que é bem interessante então eu vou remeter esse slide no futuro duplicação impaciente a pergunta é por que por que por que que existe a certa impaciência como que surge a duplicação impaciente ela é o famoso ctrl c ctrl v cp e por aí vai por que que aconteceu a duplicação aconteceu por um motivo muito simples impaciência do programador a impaciência pode acontecer por motivos mais complexos tá atrasado você tem que ir embora ou você tá de saco cheio mesmo não sei acontecem a pergunta toda é por que por que por que que você está impaciente né no fundo é por que que você fez essa cópia porque ela é uma cópia relativamente burra ela vai te custar mais caro do que o tempo que ela te economizou no futuro isso vai te dar muito mais dor de cabeça se você somar o quanto custa um ctrl ctrl v na tua vida vai sair muito mais caro se você tivesse feito adequadamente então aqui tem uma imagem que representa bem o lugar de quem faz copy paste esse aqui é o inferno de Dante aquela é a última esfera tá é o pior lugar que o Dante conseguiu imaginar para alguém e duplicação interpessoal dentro de uma equipe você tem várias pessoas trabalhando e pode acontecer de dois programadores estarem programando coisas distintas numa aplicação e causar numa mesma aplicação e causarem uma duplicação isso infelizmente acontece dentro de uma equipe isso já acontece dentro de uma empresa as chances são muito maiores então você pode ter o cara do quarto andar duplicou o código duplicou não fez uma classe extremamente parecida com o cara do terceiro andar e o cara da China fez o código parecido com o cara da Índia isso pode acontecer então quais são as saídas que a gente tem para evitar duplicação interpessoal daily meeting é uma boa para todo mundo pode se expressar e aí você pode falar assim ah eu já fiz isso já estou programando uma coisa parecida olha esse código ele tem uma coisa que você pode ajudar etc ou seja daily meeting é comunicação comunicação verbal e-mail o que for representa a comunicação code review é importante porque muitas vezes antes do código ele entrar em produção ou uma vez que ele entra em produção ele começa a se ele cria uma raiz na aplicação e ele se espalha e fica mais difícil mudar ele então o code review às vezes o cara está olhando e ele fala assim não dá para ah isso aqui está duplicado olha tal classe já fiz etc então num code review você conseguiria fazer esse tipo de detecção o Flay ele é uma ferramenta que acho que a Code Climate acabou pegando ele e colocando dentro da suite deles mas o Flay é uma ferramenta desenvolvida pelos caras acho que de São Francisco eu esqueci exatamente quem mas no fundo o que ela vai fazer é uma ela faz uma redução lógica do código ela pega o código e cria o aspecto lógico dele e percebe que há duplicações em dois códigos é uma forma da gente perceber a duplicação e o Code Climate que eu acho que faz um serviço relativamente muito bom que é perceber é é duplicações que estão acontecendo dentro da aplicação de forma automatizada é interessante que eu já tive casos no Code Climate de ter duplicação em duas classes que não faziam nada não tinham absolutamente nada a ver com o que o com o que elas faziam dentro do sistema é então vamos lá então qual que é o princípio então a gente estudou mais ou menos o que que é código o que que é o que é duplicar e agora a gente eu vou tentar reformular o dry de uma forma que tal seja um pouco mais complexa e abarque tudo isso então vamos lá toda peça de conhecimento eu não estou mais falando código estou falando toda peça de conhecimento deve possuir uma única representação dentro de um sistema isso daí na minha opinião é o princípio do dry o dry ele de certa forma está pensando agora um pouco no rails o que a gente aprende do rails é uma pontinha do iceberg do dry o dry vai além eu tentei expandir a ideia do dry para a gente conseguir perceber que ele está no nosso dia a dia por isso quando eu apresentei essa palestra para o pessoal do negócio eles ficaram relativamente impressionados porque lá eles pensaram poxa o que está acontecendo quando bem a gente tem uma coisa chamada funil de vendas lá o que está acontecendo no funil de vendas onde está a duplicação por que que tem duplicação interpessoal que é duas pessoas entrarem mesmo em contato com o mesmo deal e por aí vai e como que a gente poderia fazer como que eles pegaram essas coisas que são muito ligadas à codificação e transpuseram para o negócio e perceberam que daria para você evitar duplicações tudo bem então aqui é o final o Anderson Leonardo feliz que agora ele sabe dry agora ele conseguiu compreender a complexidade do que é dry bem eu não sei se eu tenho tempo a palestra teoricamente acabou aqui mas existe uma surpresinha que é o et o que é o et o et foi uma brincadeira que surgiu que é write everything twice seria o contra-princípio do dry tudo bem que é no começo acho que ele surgiu com uma piadinha e etc mas eu acho que existe algo muito positivo porque quando a gente pensar no dry o que a gente sempre levado a pensar em primeiro lugar ah o dry é eficiência não eu não acho que o princípio do dry é um princípio de eficiência na minha opinião ele é um princípio de modelagem por quê? porque o problema do dry às vezes você tem soluções que não são dry o copy paste tá ela não é dry mas mas ela na hora a eficiência dela é gigantesca ela resolveu o seu problema o problema o que o dry ele vai resolver mesmo são um código que ou uma intenção que tem várias representações vários códigos que estão que fazem essa intenção por quê que isso é ruim porque uma vez que a gente vai modificar algo ou uma vez que a gente tem que implicar a dinamicidade dentro do sistema a gente não sabe quais são todas essas múltiplas representações dessa intenção e a gente não vai conseguir consertar de forma adequada então na minha opinião ele não é um princípio de eficiência ele é um princípio que está regindo mais a organização conceitual do que a aplicação está fazendo só o que é interessante é que vamos pensar na contrapartida no inimigo do dry o et o que é que ele tem de interessante aí ou como ele pode ser eventualmente positivo para a gente eu coloquei coisas bem abrangentes saindo bem da parte de programação na arte você tem muita questão do et você tem artistas que trabalham muito o mesmo tema desenham muito o mesmo quadro o o picasso sei lá acho que era o picasso desenhava as mulheres sempre de costas etc o camille escreve uma história que é sempre praticamente a mesma história com pequenas variações etc e poxa esse cara ele está se duplicando ele já contou essa história uma vez porque ele está contando de novo é porque no fundo ele está explorando aspectos de se contar uma mesma história na aviação é interessante porque na aviação a gente tem eu estou chamando de duplicação mas a gente poderia chamar de redundância no caso a gente tem um certo mecanismo que controla a asa mas o cara fala assim não quero um mecanismo quero dois mecanismos que controla a asa porque um pode dar problema em IA dá para ter umas coisas interessantes que em IA a gente tem por exemplo um determinado problema e a gente vai usar uma heurística para resolver esse problema mas por que a gente não tenta duas heurísticas ao mesmo tempo e vê como ele vai lá dentro por que a gente não duplica a tentativa de solução na ciência é um aspecto muito interessante que existe da duplicação porque você tem várias pessoas estudando a mesma coisa por que você não tem uma pessoa estudando essa coisa ou muitas vezes uma determinada conclusão foi estudada uma determinada área da ciência já foi estudada e já se concluiu algo e por que vai se reestudar aquilo e refazer aquele trabalho porque no fundo é uma construção social de conhecimento então você precisa levantar várias vezes esse mesmo conhecimento para você ter um determinado grau de certeza em relação a ele e acho que agora uma parte que interessa mais para a gente é a parte de infraestrutura porque a gente sai duplicando nossa infraestrutura porque a gente tem medo que isso que caia acho que foi até a palestra do colega aí que ele falou assim pô, eu estou fazendo ali um, está horizontalizando e etc e isso naturalmente você duplica bastante coisa você está duplicando todas as máquinas você está duplicando um monte de coisa e ok por que que por que que isso aí é um, é um tem um certo antagonismo com o Dry porque poxa não é mais fácil eu ter um único servidor e garantir que ele está sempre vivo ele está sempre bem tudo bem tem gente que adota essa estratégia pode funcionar mas pode eventualmente ser melhor foda-se eu vou copiar tudo fazer um monte igual e vamos ver o que que sai daí então eu acho que eu quis só pôr uma contrapartida do Dry que é o Etch que eu acho que a gente não pode pegar uma ideia e falar assim essa é a ideia a gente tem que entender que essa ideia ela tem uma contraparte e a contraparte pode ter aspectos positivos em determinadas circunstâncias agora encerrando de verdade bem, agradecimentos primeiro o Guru SP oportunidade de falar para vocês a paciência de vocês depois o Dave Thomas e o John Joe Hunt que são os caras do Pragmatic Programmer que na minha opinião foi onde eu consegui aprender algo um pouco que eu sei de programação e participação especial dos Grammarins e do Anderson Leonardo vocês tem uma certa rejeição mas quem nunca está aí por fim Daniel Libanori está aí meu Twitter que eu nunca tweeto está meu GitHub que nunca tem nada aberto e está meu e-mail essa apresentação está no eu não sei aonde Speaker Deck Slider Deck não sei está no Speaker Deck está na descrição da apresentação ela está atualizada anterior tinha algumas coisas que eu não tinha posto eu não sei se tem tempo para perguntas se tem pergunta eu tenho um comentário para perguntas eu não sei eu não sei